Solidão a dois de dia, faz calor depois faz frio, você diz foi e eu concordo contigo, cê sai de perto eu penso em suicídio, mas no fundo eu nem ligo, você sempre volta com as mesmas notícias, eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer, pra poder me livrar bem do prático efeito, das tuas frases feitas, das tuas noites perfeita, perfeita. Eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer, pra poder te negar bem no último instante.